Olha, tô finalizando aqui a nossa carreira de redinhas, né? Aqui, gente, falta o último motivo, olha, fiz o ponto baixo lá em cima, duas correntinhas. Agora, eu puro uma alcinha aqui, pulo e venho na próxima. E vocês veem que eu vou pular uma, vou trabalhar aqui, e vai dar certinho de pular uma aqui. Então, na segunda alcinha aqui de baixo, eu faço ponto baixo, duas correntinhas. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, olha, bem aqui nesse pontinho baixo, vou soltar minha alcinha. Aqui foi onde a gente iniciou a carreira, eu vou entrar nele de trás pra frente. Vou pegar minha alcinha e vou levar aqui pra trás. Bom, daqui eu vou ter que descer nessa alcinha aqui, ó. A alça referente ao primeiro pontinho baixo, essa alça bem apertadinha aqui, ó. É a primeira que ela é super apertadinha, mas a gente entra nela ali, tá? Entra com ponto baixíssimo. Então, fechamos a nossa carreira. Agora, aqui vai ser bem simples, porque nós vamos subir três correntes na próxima alcinha da frente, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Então, lembra que ficou a alcinha de trás pra gente trabalhar? É justamente nessa alcinha que nós vamos trabalhar agora, tá? Então, vê bem, olha. Um ponto alto em cada alcinha aqui atrás. Todos eles nós deixamos a alcinha atrás pra trabalhar. Então, é só seguir em frente dessa forma, não precisa fazer aumento nessa carreira, mas também não deixa o seu ponto tão apertado, tá bom? Então, bora lá? Vamos seguir dessa forma? Um ponto alto pra cada ponto de base, trabalhando só na alcinha de trás. Bom, gente, voltando aqui com vocês, finalizei a carreira de pontos altos, né? Nós não fizemos aumento, trabalhamos somente na alcinha de trás, né? Agora, eu fechei aqui, olha, com um ponto na terceira correntinha com baixíssimo. E vamos, opa, aqui mesmo, olha aqui, ó. Não, aqui eu vou fazer o ponto relevo, perdão. Fechei aqui na terceira com baixíssimo. Vou passar para o ponto da frente com baixíssimo e subo três correntes. Nesse próximo ponto aqui, ele tá atrás do pontinho baixo, lembra? Então, nós vamos laçar, olha, duas vezes, vou vir aqui no pontinho baixo, puxo meu fio, tiro duas alças só. Aí, eu vou entrar nesse ponto de trás, puxo a alça e tiro três, e aí, eu tiro dois. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, novamente, olha, duas laçadas, venho aqui no pontinho baixo, tiro duas alças. Vou entrar no ponto de trás, vê bem. Subo, tiro três e tiro dois. No próximo, um ponto alto normal. Ó, novamente, duas laçadas, venho no pontinho baixo aqui, olha, puxo meu fio, tiro duas alças. Vou entrar nesse mesmo ponto aqui atrás, referente, entro na cabeça dele, puxo o fio, tira três alças e tira duas. No próximo, um ponto alto normal. Ó, laça duas, vem no ponto baixo, tira duas alças, entra no ponto alto aqui atrás, no próximo, a gente não fica, não fica nenhum sem trabalhar, tá bom? Tá bom? Aí, você puxa o seu fiozinho, tira três, tira duas. No próximo, um alto normal. Laça duas, desce aqui, puxa, tira duas alcinhas. Vai no próximo ponto aqui atrás, que é o ponto referente ao que você tá trabalhando. Puxa a alcinha, tira três, tira dois e um ponto alto normal. Então, assim, a gente vai trabalhar aqui, olha, por toda a volta, tá bom? Vamos lá, pessoal, finalizar a carreira, tá? Ficou desse jeitinho assim, olha. Aqui, eu fiz o ponto alto, vou fazer meu último ponto, pego aqui no pontinho baixo, ponto duplo. Daqui, eu tiro só duas alcinhas. Aqui, olha, não confunde não, tá? Esse primeiro ponto foi feito com correntinhas. Vamos entrar no pezinho aqui mesmo, olha. Ali, puxo meu fio, tiro três e tiro dois. E fecho, gente, aqui eu tenho um ponto baixíssimo, três correntes. Eu fecho na terceira correntinha com o baixíssimo, tá? Agora, a gente vai mudar aqui, olha. Vamos subir três correntes. No próximo ponto, um ponto alto. Exatamente. Um ponto alto. Eu vou laçar duas vezes, vou vir aqui neste ponto em relevo, olha, aqui atrás. Puxo meu fio, tiro duas alças e tiro duas. Deixa ele soltinho. Já vou laçar duas e venho no próximo, não esse daqui do meinho, que aqui a gente já fez um ponto alto nele, tá? Pula um, relevo, venho no próximo. Faço um ponto duplo, tirando dois, dois e três. Aí, eu vou vir aqui atrás, olha, já no próximo ponto. Nós vamos trabalhar todos os pontos, tá? Faço um ponto alto, aqui também, na cabeça, onde eu transei, desse ponto aqui embaixo, eu faço um ponto alto, que é o segundo. Na sequência, o terceiro e o quarto. Então, são quatro pontos altos. Aí, eu laço duas, venho aqui atrás, no mesmo ponto, tiro duas alças, tiro duas, tiro duas. Vou laçar duas, pulo esse ponto do meio, venho no próximo. Tiro duas alças, tiro duas, tiro três. Venho aqui atrás, olha. Já no próximo ponto a trabalhar, tá? Vou fazer quatro pontos altos na sequência. Um, dois, três e quatro. Vou trançar novamente. Então, sempre, olha, o ponto alto, ele vai parar aqui, em cima desse ponto alto, que a gente não trabalha ele no trançado, tá? Ele fica aqui no meinho. Então, agora, eu laço duas, venho aqui onde eu já transei, no ponto duplo, puxo, tiro duas alças, tiro duas, seguro duas na agulha, laço dois, venho no ponto da frente, olha. Tiro dois, tiro dois, tiro três, venho aqui atrás, olha lá, eu trabalhei aqui, esse é o próximo ponto aberto. Então, vou fazer um alto, dois, três e quatro. Cair novamente em cima daquele ponto relevo, que é esse que fica aqui, olha, tá? No meinho. Então, laça duas, venho aqui no ponto relevo aqui de trás, tira duas alças e tira duas. Laço dois, venho no próximo ponto da frente, tira dois, dois e dois. Venho aqui atrás e trabalho quatro pontos altos, um pra cada um da base. Dessa forma aqui, a gente vai contornar toda a nossa carreira, tá bom? Já volto já com vocês aqui pra finalização dessa carreira. Vou finalizar mais essa carreirinha aqui junto com vocês. Eu fiz aqui, olha, depois do trançado, quatro pontos altos, tá? Vou fazer o último trançado agora, laço duas, venho aqui atrás, tiro duas alças, tiro duas, fiquei com duas na agulha, laço duas, venho aqui, ó, nesse ponto. Aí, eu puxo esse ponto duplo um pouquinho pra agulha pegar por cima, não por baixo dele aqui, tá? Pegar lá por cima dele, olha. Aí, eu tiro duas, tiro duas, tiro três. Falta dois pontos agora aqui, ó, pra gente completar a carreira. Dois pontos altos. E fecho aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Bom, agora aqui vai ser bem fácil, é uma carreira de pontos altos normal. Então, eu subo três correntes, no próximo eu faço um ponto alto. Aqui, neste relevo, eu vou pegar ele por baixo em relevo e faço um ponto alto relevo, tá? Vou trabalhar os outros quatro pontos normal, ponto alto normal. Um pra cada um da base. Quatro pontos, neste daqui, no trançado, eu pego ele em relevo e faço um ponto alto relevo. Olha, o primeiro pontinho, o ponto relevo, ele engole esse primeiro pontinho, mas não pode perder, tá? Se não, começa a dar errado o nosso trabalho aqui, ó. Então, eu faço aqui agora os quatro normal. E aqui, um ponto alto relevo. E assim, a gente vai circular toda a volta do nosso trabalho, ok? Vamos lá, pessoal? Finalizei essa carreira aqui, então. Um ponto relevo em cima do trançado, quatro pontos altos. Um ponto relevo, fiz os dois últimos pontos altos e fechei na terceira correntinha com baixíssimo, tá? Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte agora. Agora, eu vou fazer uma correntinha só, e eu vou laçar, vou pular esse ponto, vem aqui nesse relevo, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto relevo. Um, e dois. Dois pontos altos relevo. O terceiro eu vou passar aqui por baixo, olha, dentro dos dois pontos, passo por baixo do meu ponto, vira a agulha, olha, puxa, e faz um ponto relevo, que é pra ficar por baixo. Então, nós ficamos com três relevo, tá? Aí, eu pulo o primeirinho ponto aqui, venho no próximo, vou trabalhar aqui, olha, deixa eu me ver. É, um ponto baixo, pula um baixo, um baixo, exatamente, ó. Um ponto baixo, uma correntinha, pula um ponto. No próximo, um baixo, uma correntinha, pula um ponto. No próximo, um baixo, uma correntinha, pula um ponto e um baixo. Então, nós ficamos aqui com três pontos relevo, pulei o primeiro ponto, tá? Fiquei com um, dois, três, quatro pontos baixos, sempre pulando um pontinho e uma correntinha de separação pra cada um. Agora, aqui, eu vou laçar novamente, venho no próximo relevo, faço dois pontos altos relevo. O terceiro, eu laço, olha, entro de baixo pra cima aqui, vou passar por baixo do ponto, vou pegar ele em relevo, viro a minha agulha, que é super fácil, e finalizo o meu ponto relevo, só que ele vai ficar por baixo, tá? Aí, aqui, olha, pulo o primeiro ponto, vou fazer meu primeiro ponto baixo, uma corrente. Pulo mais um ponto no próximo segundo baixo. Uma corrente, pulo um ponto no próximo terceiro baixo. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, o quarto ponto baixo. Daqui, agora, eu vou pular esse último, venho no relevo e vou repetir. Dois pontos altos relevo. Vou laçar, venho aqui, ó, passo por baixo, entro aqui no meu ponto relevo pra trabalhar ele, puxo o meu fio, já vira a agulha pra trás. Ele puxa direitinho o seu ponto, olha, um ponto relevo, tá? Aí, a gente faz aqui, olha, pula o primeiro pontinho, vai pro próximo e começa, tá? Um baixo, uma corrente, pula um, um baixo, uma corrente, pula um, um baixo, uma corrente, pula um e um baixo, tá? E aqui, a gente já entra pra fazer o pontinho relevo, correto? Então, assim, a gente vai percorrer toda a nossa carreira. Pessoal, vou finalizar essa carreirinha aqui com vocês. Nós iniciamos ela aqui, olha, eu fechei com ponto baixíssimo, fiz uma correntinha e os três pontos relevo, tá? Então, aqui eu tô nos meus pontos baixos. Estou, olha, eu fiz um, dois, três, falta um ponto baixo. Eu faço uma correntinha, venho bem aqui, olha, que eu marquei touca, poderia ter feito já que a hora que eu fechei com baixíssimo, bem onde eu fechei com baixíssimo, aqui eu tenho que fazer um ponto baixo, tá? Perfeito. Agora, aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar pra esse primeiro ponto relevo aqui em ponto baixíssimo. Fechei minha carreira. Solto um pouquinho minha alcinha, entro nesse mesmo ponto em relevo e vou fazer aqui um ponto baixo relevo, duas correntinhas. Nesse ponto do meio, eu vou repetir os três pontos relevo. Então, eu faço um, faço o segundo e o terceiro é trabalhado da mesma forma, olha, eu laço, passo por dentro dos dois pontos, tá? Entro aqui, olha, por baixo do ponto que eu tô trabalhando ele em relevo, puxo minha alça e faço meu ponto alto relevo. E agora, eu faço esse separadinho. Então, na primeira carreira, eu tive três pontos relevo, correto? Um, dois e três. Agora, aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito? Vou vir aqui, olha, nessa primeira alcinha de correntinha, faço um ponto baixo, uma corrente, na próxima alça, o segundo baixo, uma corrente, e na próxima alça, o terceiro ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com cinco pontos relevo e um, dois, três pontos baixos separados por duas correntinhas. Vou entrar na folha novamente. Entro em relevo neste ponto alto, vou repetir um ponto alto relevo em cima dele. Agora, eu venho pro ponto do meio. Nós vamos fazer os três pontos altos relevo. Então, eu faço dois. É super fácil, pessoal, não é difícil, olha. Faço dois, laço, venho aqui de trás pra frente, ó, entre os dois últimos pontos que eu trabalhei. E introduzo a minha agulha aqui onde tá o pezinho do ponto, olha, pra passar debaixo do ponto relevo que eu estou trabalhando. É só virar sua agulha pra trás, que ela puxa o ponto certinho, ela puxa o fio direitinho. Aí, você finaliza seu ponto relevo. Então, venho aqui agora, olha, na primeira alcinha de correntinha, um baixo, uma corrente, na próxima um baixo, uma corrente... Opa, deixa eu... Não, não, peraí, peraí, peraí. Esqueci do último ponto aqui, são cinco, gente, ó. Um, dois, três, quatro. Olha aqui, me sobrou um ponto aqui, pelo amor de Deus, dona Fátima. São cinco pontos agora, precisa sempre prestar atenção, como a gente trabalha três relevo aqui, ele dá uma engolida no ponto, olha ele aqui, ó, tá? Então, sempre conta, você tem, nessa carreira aqui, você tem que ficar com cinco pontos em todas as folhas, tá? Aí, venho pro próximo espaçozinho, um baixo, uma corrente, no espaço, um baixo, uma corrente, e no espaço, um baixo. Agora, eu vou repetir a folha novamente, eu tenho três. No primeiro, eu faço um ponto alto relevo normal. No último, também, um ponto normal. E nesse do meio, a gente tem que manter essa nervura aqui, que é da nossa folha, tá? Então, se eu não fizer dessa forma o ponto do meio, eu não consigo que fique daquela forma. Bom, fiz o último baixo, entro aqui no primeiro relevo, faço um ponto alto relevo até o final. Vou para o segundo, que é o do meio. Aqui, eu faço dois relevos até o finalzinho, olha. Perceba que eu introduzi a agulha aqui. Então, agora, você vai laçar, passa aqui de trás pra frente, no meio dos dois, vai introduzir a agulha aqui no mesmo ponto, pra puxar ele em relevo. Puxou, vira a sua agulha pra cima, olha. Aí, você completa seu terceiro, seu quarto ponto relevo. Aí, falta esse que fica escondidinho aqui embaixo, ó. Então, não pode esquecer, tá bom? Eu acho bom, às vezes, quando eu erro alguma coisa, pra que, de repente, se acontecer com vocês, vocês já sabem aí, né? Então, eu tô com cinco pontos altos ao relevo, e entre os cinco daqui dessa folha, com esse, eu tenho um, dois, três baixos separados por duas correntinhas. E dessa forma, eu vou concluir toda a minha carreira. Mais uma carreirinha pra gente finalizar juntos. Então, aqui, olha, nas folhas eu fiquei com um ponto relevo, dois, três, quatro, que foi feito por baixo, e quinto, tá? Aqui, eu fiquei com uma, duas, três, três pontos baixos separados por duas correntinhas. Então, eu fiz o último ponto baixo aqui, eu vou entrar aqui, ó. Nosso primeiro ponto dos cinco foi um ponto baixo, uma e duas correntinhas. Eu fecho na segunda correntinha, com ponto baixíssimo, tá? Aqui mesmo, eu vou soltar um pouquinho a minha alcinha, vou laçar, vou entrar nesse mesmo ponto aqui. Opa, aqui a gente faz um ponto baixo relevo, perdão. Entro aqui, faço um ponto baixo relevo, uma e duas correntinhas. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto relevo normal. Então, aqui, eu já fiquei com dois. Esse ponto é o ponto do meio, novamente. Então, aqui, nós vamos fazer aquele aumento. São dois pontos altos relevo juntos. No mesmo ponto da base, que é o ponto do meio. Aí, o terceiro ponto é o laço, passo aqui por baixo, entro aqui, olha, neste ponto relevo, que eu estou trabalhando nele. Puxo a minha alcinha, tiro duas alças e tiro duas. Agora, aqui, gente, eu já estou com dois pontos, tá? Da mesma forma que eu fiz dois no início, aqui no meio eu fiz três, eu tenho que fazer mais dois relevos aqui do lado esquerdo. A gente tá aumentando a nossa folha, tá? Então, é um e dois. Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos relevo. Aqui, eu vou pular o primeiro pontinho baixo, vou no primeiro espaço de correntinha, vou ficar aqui, olha, com um ponto baixo, uma corrente, no próximo espaço, mais um ponto baixo, tá? Aí, eu já começo a folha novamente. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto relevo. No segundo, eu faço um ponto alto relevo. O terceiro, que é o ponto do meio, eu vou fazer aqueles três pontos. Então, eu faço os dois primeiros no mesmo ponto da base. O terceiro também é trabalhado aqui embaixo no mesmo ponto. Só que eu entro diferente, eu laço, passo por baixo desses dois, olha. Olha a ponta da minha agulha aqui, e já introduzo aqui no pezinho, olha aqui, eu já fiz dois pontos, eu vou fazer o terceiro no mesmo da base. Puxa sua agulha lá pra trás, e faz o seu ponto relevo. Agora, aqui eu tenho mais dois pontos relevos pra trabalhar. Um, dois, e três. Fiquei, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Exatamente igual esse daqui. Vou pular o primeiro pontinho baixo, entro na alça de corrente, faço um baixo, uma corrente, e na próxima alcinha, um baixo. Vou fazer mais uma folha com vocês. Então, ficamos aqui com dois baixos e uma correntinha no meio. Eu vou laçar, venho no primeiro ponto relevo da próxima folha, faço um ponto alto relevo. No segundo, um ponto alto relevo. E agora, a gente chegou aqui, ó, no nervo da folha, tá? Vamos dizer. Venho aqui, neste ponto do meio, faço dois pontos altos relevo. No mesmo ponto, vou laçar, entro aqui por baixo, e entro no mesmo ponto que eu tô trabalhando os três pontos relevo no mesmo ponto da base. Aí, eu venho para o próximo ponto, faço um ponto alto relevo, e no próximo, um ponto alto relevo. Ficamos com sete novamente. Pulo o primeiro baixo, venho para a primeira alcinha, um baixo, uma corrente, na próxima alça um baixo. E daqui, eu vou laçar, eu vou começar novamente mais uma folhinha. Então, aqui tá bem explicadinho, olha. Nessa carreira aqui, nós estamos com... Começamos com três pontos relevo, foi para cinco relevo, e agora tem um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E assim, a gente vai percorrer toda a volta do nosso trabalho. Olha, pessoal, fiz aqui, ó, os meus dois últimos pontos baixos, tá? E uma correntinha de separação. E fechei aqui, olha, com baixíssimo, nesse primeiro ponto que foi feito com ponto baixo, uma e duas correntes. Na segunda, eu fechei com baixíssimo, tá? Bom, nós vamos aumentar mais uma carreirinha aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Nesse mesmo ponto aqui, que eu fechei com baixíssimo, eu entro com ponto baixo relevo. Duas correntinhas, faz a vez do primeiro ponto alto relevo. Vou trabalhar agora o segundo ponto alto relevo, e o terceiro, na sequência. Então, antes de chegar no pontinho do meio, agora a gente tem um, dois, três pontos, tá? Esse ponto do meio vai ser o último, acho que o último aumento nosso, olha. Dois pontos no mesmo ponto da base, que são pontos relevos. Aí, eu laço, entro aqui por baixo, e vou aqui, olha, no pé do ponto que eu estou trabalhando ele em relevo. Que é o pontinho do meio aqui. Então, nele vai um ponto por baixo, um por cima, e esse outro tem que ficar igual da direita. Por isso, eu pego ele aqui pelo meio dos dois pontos, tá? Bom, aqui nos resta mais três pontos relevo pra gente finalizar essa parte aqui, olha. Esse motivo. Então, um ponto alto relevo pra cada um deles. Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu venho aqui, olha, só sobrou uma correntinha, nessa correntinha eu faço um ponto baixo. Já vou entrar na próxima folha, faço um ponto alto relevo no primeiro, um ponto alto relevo no segundo, um ponto alto relevo no terceiro. No quarto ponto, que é o do meio, a gente vai fazer aqueles três. Então, são dois pontos normal, olha, relevo, né? Você pega um na sequência do outro. O terceiro, eu tenho que entrar aqui, passar ali no pezinho, pra buscar o ponto relevo, pra ele poder ficar por baixo também, igual esse daqui, tá? Aí, nós temos aqui, ó, um fica meio escondidinho. Nós temos mais três pontos altos, relevo, pra finalizar esse bloquinho aqui. Um, dois, e três. Finalizei os três, venho aqui nessa alça de corrente e faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência de repetição dessa carreira, onde eu fico com dois, quatro, seis, oito, nove pontos. Um ponto baixo. Novamente aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um ponto baixo. Então, é só repetir, tá? Essa sequenciazinha aqui pra essa carreira. Olha, finalizei aqui essa carreira, onde nós ficamos com três pontos, seis e nove pontos na folha, tá? E um pontinho baixo de separação entre uma folha e outra. Fechei aqui na segunda correntinha com baixíssimo. Eu vou entrar nesse mesmo ponto em relevo, vou fazer um ponto baixo relevo, duas correntes. No próximo, um ponto alto relevo. No próximo, um ponto alto relevo. No próximo, um ponto alto relevo. Aqui, vai ser o último aumento nosso, tá? Então, a gente vai fazer dois pontos relevo e aquele terceiro ponto que pega aqui por baixo, olha. Aqui, esses outros quatro pontos aqui, a gente vai seguir um ponto relevo pra cada um da base. Olha, aqui, continuo com um ponto baixo de separação, tá? Não temos aqui, ó, na próxima folha, a gente vai começar a diminuir. Então, vamos seguir aqui pra não repuxar nossa peça, a gente vai fazer mais um aumento. São quatro pontos altos relevo aqui. No meinho, aqueles três pontos. Que o terceiro, a gente trabalha ele por baixo. Um, dois, esse terceiro aqui, olha, ele introduz de baixo pra cima. Puxa e faz seu ponto relevo pra ele ficar por baixo. E esses outros quatro, a gente trabalha ele normal. Um ponto relevo pra cada um da base. Um ponto baixo de separação aqui. Então, gente, nessa carreira, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos na folha, tá? Foi o nosso último aumento. Na próxima, a gente já começa a diminuir. Vamos lá, pessoal, olha, finalizei, então, essa carreira aqui, fiz o último ponto baixo. Aqui, nós ficamos com dois, quatro, seis, oito, dez, onze pontos, tá? Fiz o ponto baixo, fechei na segunda correntinha do primeiro ponto com baixíssimo. Agora, a gente vai pular esse ponto onde nós fechamos com baixíssimo. E vou começar a trabalhar no outro. Então, eu passo aqui no segundo em ponto baixíssimo. Olha, agora entra nesse mesmo ponto. Então, você vai começar a trabalhar no segundo. Entra em relevo, faz um ponto baixo, duas correntinhas. Venho no próximo ponto. Agora, a gente não vai mais fazer aumentos, tá? Então, vamos seguindo até o penúltimo ponto, um ponto alto relevo pra cada ponto de base. Não tem mais aumento aqui no meio. Bom, ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos. Aqui, gente, eu vou fazer uma correntinha. Nesse ponto baixo, eu faço um baixo. Uma correntinha, eu vou entrar na outra folha. Então, pulo o primeiro e vou pular o último também, tá? Começo aqui pelo segundo ponto e vou fazendo aqui pontos relevos, um pra cada um da base, até ter nove pontos. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Aí, pula o último também, tá? Olha. Faz uma correntinha, pula o último pontinho, vem no ponto baixo, faz um ponto baixo, uma corrente e entra na próxima folha e inicia do segundo ponto. Então, essa vai ser a sequência aqui, pessoal, tá? Nove pontos em relevo, um pra cada um da base, uma corrente, um baixo em cima do baixo, uma corrente, nove em relevo. Sempre pulando o primeiro e pulando o último ponto, tá? Finalizando mais uma carreira, aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos em relevo. Pulamos o primeiro e o último, aí eu fiz uma correntinha, um ponto baixo em cima do baixo, uma corrente, fechei na segunda correntinha deste primeiro ponto. Bom, agora a gente vai pulando um todas as carreiras, tá? Até finalizar. Mas vamos por partes, porque ele pode embabadar, eu até poderia dizer, vamos finalizar, né? Vamos fazer as três carreiras fora de vídeo, mas de repente ele pode encolher. Então, fechei aqui com baixíssimo, vou passar pro próximo em baixíssimo, e nesse mesmo eu pego em relevo, faço um ponto baixo, duas correntes, e vamos trabalhar aqui, ó. Tenho, então, meu primeiro ponto alto relevo, o segundo, o terceiro, um pra cada um da base. Quarto. O quinto, o sexto, e o sétimo ponto. Uma correntinha. Então, olha, vamos pular o primeiro e pular o último novamente, tá? Bom, uma correntinha, eu vou entrar nessa alcinha aqui embaixo, faço um ponto baixo, uma corrente, na próxima alcinha, um baixo, uma corrente, pulo o primeiro ponto da próxima folha, entra no segundo. E vai trabalhando até ter os sete pontos altos no relevo. Eu tenho três, o quarto ponto é aqui do meio, o quinto, o quinto, o sexto, e o sétimo. Um baixo, uma corrente, vem aqui, olha, primeiro espaçozinho de correntinha, um baixo, uma corrente, e começa no segundo ponto, pulo o primeiro, pulo o último, tá? Vamos seguir agora, todas as folhas com a mesma quantia de pontos, que são dois, quatro, seis e sete. E entre as folhas, nós temos uma, duas, três correntinhas, e dois pontos baixos, ok? Então, vou finalizar minha carreira e encontro com vocês aqui novamente. Mais uma carreirinha finalizada, ficamos nessa carreira com dois, quatro, seis, sete pontos, uma, duas, três correntinhas e dois pontos baixos, tá? Bom, fechei aqui, olha, vocês sabem, né? Na segunda correntinha do primeiro ponto, então, vocês estão vendo que eu tô pulando, né? Aqui eu pulei por três vezes já, ó, um, dois, três, tá? Vamos novamente passar pro ponto da frente em ponto baixíssimo. E vamos entrar aqui nesse mesmo ponto em relevo, fazendo um ponto baixo e duas correntes. No próximo ponto alto, relevo, né? Nós temos dois aqui, com esse do meio, três, quatro e cinco. Agora, a gente vai ficar só com cinco pontinhos, tá? Aqui continua do mesmo jeitinho, pessoal, vocês veem, nossa peça tá retinha, tá? Olha, não tá repuxando, tá tudo perfeitinho. A folha, ela dá aquela viradinha, ela não vai ficar tão alta quanto essa daqui, tá vendo? Essa ficou bem mais alta. Olha, olhando pelo avesso aqui, você vê que ela tá funda, olha, né? Onde ela tá funda aqui, ela tá alta do outro lado. Agora, essa daqui, ela já não tá tão funda, olha. Porque tô fazendo ela maior também, né? Bom, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, relevo. E aqui, a gente vai continuar. Uma correntinha, no primeiro espaço, um baixo. Uma corrente, no próximo espaço, um baixo. Uma corrente, no próximo, um baixo. E uma corrente. Então, nós ficamos aqui com uma, duas, três, quatro correntes, com três pontos baixos. E aqui, a gente vai repetir os cinco. Pula o primeiro, entra no segundo ponto. E repete cinco pontos altos, relevo. Um pra cada um da base. Uma corrente, no primeiro espaço, um baixo. Uma corrente, no próximo, um baixo. Uma corrente, um baixo e uma corrente. Tem que ter essa correntinha, pessoal, que é o nosso aumentozinho normal. Por mais que a folhinha, ela dê essa levantadinha, que é o encanto dela, né? É isso daqui, mas continua normal. Uma correntinha de separação. E aqui, pula um pontinho e já começa os cinco novamente, tá? Então, essa vai ser a sequência de repetição. Eu volto com vocês aqui, ó, pra finalizar a carreira, correto? Bora lá, pessoal. Finalizei mais uma carreira. E aqui, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco relevos. Uma, duas, três e quatro correntinhas. E três pontos baixos, tá? Bom, fechei aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto relevo. Aquele que a gente faz um ponto baixo e duas correntinhas, né? Então, fecho na segunda. Vou passar para o próximo ponto da frente, em baixíssimo. Então, nesse mesmo ponto, eu entro com ponto baixo relevo. Duas correntes, já tenho meu primeiro ponto alto relevo. Vou trabalhar aqui no pontinho do meio o segundo. E no próximo, o terceiro ponto. Então, na folha, estamos agora com três pontos relevo. Tá quase finalizando, tá? Aqui, a gente vai continuar, olha. Uma correntinha, no primeiro espaço, um baixo. Uma corrente, no próximo espaço, o segundo baixo. Uma corrente, no próximo espaçozinho, o terceiro baixo. Uma corrente, no próximo espaço, o quarto baixo. Um baixo, uma corrente, e já vou entrar aqui, ó, na folha. Pulo o primeiro ponto relevo, entro no segundo. E começo a fazer três pontos altos relevo, um pra cada um da base. Que agora, nessa carreira, nós temos só três relevo, tá? Olha, uma correntinha, venho aqui, ó, na primeira alça de correntinha, e já começa. Um baixo, dois, sempre com uma correntinha de separação. Três e quatro. Ponto baixo é todos dentro do espaçozinho, tá? Então, a gente fica aqui agora com três relevos. Um, dois, três, quatro pontos baixos. E uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá certo? E três pontos relevo. Então, bora lá, dar continuidade nessa carreira. Bora lá, meu povo, vamos finalizar essa folha. Aqui, nós ficamos com três relevos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E um, dois, três, quatro pontos baixos, tá? E mais três pontos altos relevo. Fechei aqui na segunda correntinha essa carreira com um baixíssimo. E eu vou passar para o ponto do meio, que vai ser o nosso último ponto relevo dessa folha, tá? Então, eu entro aqui, olha, passei com um baixíssimo, entro no mesmo ponto, faço um ponto baixo, duas correntes. Que faz a vez do último ponto alto relevo da folha. Aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação. Então, eu fiquei com um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Uma é de separação. Venho no primeiro espaçozinho, um baixo, uma corrente. No próximo espaço, um baixo, uma corrente. E aqui, a gente vai continuar assim, olha. Cada correntinha, você coloca um ponto baixo separado por uma correntinha. Então, aqui, agora, nessa carreira que eu iniciei, fiz o ponto relevo, uma corrente de separação. E já comecei um, dois, três, quatro, cinco baixos. Um em cada espaçozinho da alcinha, tá? E aqui, fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Por quê? Tem que fazer uma correntinha antes de fazer esse último ponto, que é o do meio. Pulo da direita, pulo da esquerda. Venho trabalhar esse último ponto alto relevo, tá? Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse primeiro espaçozinho. Olha, a nossa folhinha, ela vai macetando. Ela vai ficando mais cheinha, tá? E você continua trabalhando aqui, ó. Do mesmo jeitinho que a gente iniciou ali. Todas as correntinhas, você coloca um ponto baixo e mais uma corrente. Um baixo e uma corrente. Até chegar aqui no final. Fez o último ponto baixo, você tem que fazer uma correntinha pra dar espaço pra poder entrar aqui. Vamos pular o primeiro e o terceiro. Vou trabalhar só no pontinho do meio. Um baixo, dois, três, quatro, cinco, e uma correntinha pra poder fazer o ponto relevo. Então, aqui tá assim, olha, um ponto relevo. Aí, ficamos entre um ponto relevo e o outro. Ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E um, dois, três, quatro, cinco baixos. E aqui, o último ponto da folha, que é um ponto relevo só. Nessa sequência, a gente vai percorrer, tá? Até chegar aqui, ó. Aqui, eu volto com vocês. Gente, eu vou finalizar essa carreira aqui com vocês. Porque aqui, na verdade, nós começamos aqui, olha. Um ponto baixo relevo, uma e duas correntes. É na segunda que eu vou fechar. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco baixos. Vou fazer uma corrente. Entro aqui, olha. Ponto baixo, uma, duas correntes. Então, na segunda, eu fecho com ponto baixíssimo e aperto, tá? Agora, a gente vai entrar aqui, olha. Nesse primeiro espaço, com um ponto baixo, uma corrente. No próximo, um baixo, uma corrente. E assim, a gente vai percorrer toda a volta do nosso trabalho, tá? Um baixo, uma corrente, um baixo, uma corrente. E o baixo, olha. Aqui, eu fui o último ponto relevo. Então, eu faço um baixo do lado dele, uma corrente que vai ficar em cima do relevo. Desse lado, eu já tenho... Perdão, gente, deu tosse, precisei cortar. Então, eu tenho uma correntinha do lado direito, uma do lado esquerdo desse último ponto relevo. Então, eu trabalhei um baixo aqui, uma correntinha que fica em cima do relevo. E já nesse primeiro espaço aqui, eu já faço um pontinho baixo, tá? Então, a gente vai percorrer todos os espaços que tiver. A correntinha, dentro dessa correntinha, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma corrente de separação. Cheguei novamente aqui, ó. Do lado direito do ponto relevo. Então, eu fiz um baixo, uma corrente, e do lado esquerdo, já entro no espaçozinho. Um baixo, uma corrente. E assim, olha, a gente vai percorrer... Olha, tá ficando desse jeitinho, tá vendo? Então, a folha em si, a gente terminou aqui nesse ponto, tá? Ela não vai ficar tão levantada, mas assim, um pouquinho alta ela vai ficar. Nós vamos percorrer essa carreira aqui inteirinha desse jeitinho. Começamos aqui, ó, se você quiser marcar, você pode marcar neste ponto baixo depois do relevo, tá? Então, você vai circular todinha essa carreira. Em cada correntinha, onde tiver uma correntinha, você vai fazer um ponto baixo. Quando chegar aqui no último baixo, faz a correntinha, entra com o baixíssimo, faz uma correntinha. Aliás, entra com o baixíssimo, passa pra dentro do espaço. Aí, aqui, você vai começar a próxima carreira, que é exatamente igual. Um ponto baixo na alcinha, uma corrente. Um baixo, uma corrente, baixo, corrente. Então, nós vamos ter duas carreiras desse jeitinho, tá bom? Pra depois iniciar o nosso próximo motivo. Da mesma forma que nós tivemos aqui, olha. Esse espaçozinho, tá vendo? Então, é o mesmo trabalho que a gente vai seguir aqui agora. Então, eu vou finalizar essa carreira que eu comecei aqui. Fiz até aqui com vocês. Vou finalizar ela. Chegando aqui, eu já começo outra. E vou voltar com vocês quando eu terminar a segunda carreira desse mesmo trabalho aqui. Tudo repetição, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, pessoal? Fiz a última correntinha, entro neste ponto baixo em baixíssimo. Então, aqui nós ficamos com aquelas duas carreirinhas, né? Que a gente tava trabalhando juntos aqui na carreira anterior. E eu pedi pra vocês fazerem mais uma, tá? Com o mesmo pontinho. Bom, fechei aqui neste ponto baixo com baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar uma alcinha de correntinha com baixíssimo, o ponto baixo, mais uma alcinha. E vamos vir aqui, olha. Eu vou ficar com dois pontos à direita e isso. Aqui neste pontinho do meio, eu faço um ponto baixo. Então, aqui, olha, eu entrei no primeiro ponto aqui com baixíssimo e caminhei mais um, dois, três, tá? Três baixíssimo, no próximo eu fiz um ponto baixo. Nossa carreira começa aqui. Aqui eu faço três correntinhas e vou um ponto baixo no mesmo pontinho da base, tá? Agora, eu vou ter que chegar aqui no meinho. Uma, duas, três, quatro correntes. Vamos ver se quatro fica bom. Neste ponto aqui, eu vou colocar um ponto alto. Aqui no meinho, um ponto alto, tira só duas alcinhas, faz mais um ponto alto, tira duas alcinhas e fecha junto. Então, aqui no meio fica dois pontos fechados juntos. E aí, eu faço mais um ponto separado aqui do lado, tá? Fiquei com três pontos, correto? Um ponto alto, um ponto alto normal, dois pontos fechados juntos, ponto alto também, e um normal. Fiquei com um, dois, três. Vou fazer quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou pular um ponto baixo, segundo ponto baixo. Nesse terceiro, eu faço um pontinho baixo, três correntinhas, e mais um ponto baixo no mesmo ponto da base, tá? Quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse pontinho baixo, pulo dois. Um, dois. Venho nesse pontinho baixo, tá em cima aqui da folha. Aqui, eu vou fazer novamente, um ponto alto, no mesmo ponto, dois pontos altos, só que assim, ó. O primeiro, eu tiro só duas alças, o segundo, eu tiro só duas, aí eu fecho junto. Segundo ponto. E o terceiro, que é no mesmo ponto da base, eu faço ele separadinho, tá vendo? Um ponto alto normal, dois pontos altos fechados juntos, e um normal. Fiquei com um, dois, três. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos baixos, venho nesse do meio, um pontinho baixo, três correntinhas. E mais um baixo no mesmo espacozinho. Quatro correntinhas. Venho aqui agora, olha, sempre pulando dois, tá? Cada espaço desse daqui, ó, nós pulamos, não tô contando correntinha, tá, pessoal? Tô contando ponto baixo, olha, porque dá certinho. Pula dois, você vem bem no meinho das duas folhas, tá? Pula dois, você vai cair com esse motivo bem em cima aqui da folha. Pula dois, o motivo pequenininho. Então, aqui, ó, pulo um e dois, no terceiro eu venho, faço um ponto alto normal. Dois pontos altos fechados juntos no mesmo ponto da base. E mais um ponto alto normal. Olha, então, vai ser essa sequência aqui que a gente vai seguir por toda a nossa carreira. Vamos fechar a carreirinha juntos? Então, eu fiz um motivo grande aqui, que é um ponto alto, dois pontos altos fechados juntos. E um alto separado e quatro correntinhas. Venho aqui, gente, nesse ponto baixo aqui agora, fecho com ponto baixíssimo, tá? Vou entrar, olha, dentro do espaçozinho, com ponto baixíssimo, e vou colocar sete pontos altos aqui dentro. Então, subi três correntinhas, já tenho o segundo ponto, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sexto, e o sétimo. Sete pontos aqui, olha. Agora, aqui, eu vou contar uma, duas, vou prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Faço aqui, olha, mais três correntinhas, vou vir aqui. Esse primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto normal aqui. O ponto do meio, nós vamos repetir o mesmo ponto. Eu entro aqui em relevo nele, vou puxar duas alcinhas, vou laçar e entrar nele novamente. Finalmente, tiro duas alcinhas e fecho junto. E o pontinho da beirada é um ponto alto normal, tá? Então, fica um pontinho relevo aqui no meio. Agora, eu faço três correntinhas. Pulo uma, venho na segunda, na segunda correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Daqui, eu já laço e vou entrar nessas três correntinhas aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui a câmera que tá muito fora. Pronto, pessoal, deu uma ajeitadinha aqui, olha. Então, eu fiz um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou contar aqui, uma, duas correntinhas. Na terceira, eu fecho com ponto baixíssimo, tá? Porque esses pontos aqui vai contar, eu tenho sete lá dentro, oito e nove, tá? Agora, eu faço três correntinhas. Venho no primeiro ponto, trabalho um ponto alto normal. Eu entro no segundo em relevo, olha. Vou puxar meu fio, tiro duas alcinhas, vou entrar novamente, tiro duas alcinhas dele. Aí, eu fecho junto. E aqui, esse pontinho de fora, um ponto alto normal. Três correntinhas. Pulo uma corrente, venho na segunda, fecho com baixíssimo, tá? Daqui, entro direto nas três correntinhas e faço os sete pontos altos. Completei os sete, pulo duas, venho na terceira. Pulo duas, porque aqui do lado eu pulo duas, pra dar altura de um ponto alto, tá? Aqui, quando for fazer esse motivo, a gente pula uma correntinha só, ok? Então, essa daqui vai ser a sequência de repetição dessa carreira. Vamos finalizar mais uma carreira juntos, pessoal? Fiz aqui, olha, aqueles três pontos, né? É um ponto alto normal, dois pontos em relevo fechados juntos e um ponto alto normal. Agora, eu faço três correntinhas. Aqui, eu pulo uma correntinha, vou na segunda, fecho com baixíssimo e entro aqui, olha. Nós temos aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Bom, agora aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou entrar em relevo nessa alcinha. Entro em relevo, faço. Ai, gente, eu quero começar do primeiro pontinho. Mas, vamos lá, vamos lá. Olha, no ponto de correntinha, onde eu fechei com baixíssimo. Eu entro aqui em relevo, faço um baixo, duas correntes. O segundo ponto, eu trabalho um ponto alto relevo. O terceiro, um ponto alto relevo. O quarto. O quinto. O quinto. O sexto. E o sétimo ponto. Então, sete pontos altos. Opa! Ó, ficamos com sete pontos altos relevo. Agora, aqui, eu tenho sete, eu vou entrar nessa alcinha de correntinha, vou prender com ponto baixo, tá? Subo, novamente, três correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. O ponto alto, o ponto do meio, são dois pontos altos em relevo, fechados juntos. Mesmo motivo. Olha, fecho juntos os dois do meio e faço um ponto separadinho aqui. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó, bem do lado aqui, do pontinho baixo, baixíssimo, faço um ponto baixo. Aqui, eu entro, gente, não vou trabalhar na correntinha, não. Nos sete pontos que nós fizemos, tá? Então, eu entro no primeiro e vou fazendo aqui um ponto alto relevo pra cada um da base. Então, nós vamos ter sete pontos altos relevo aqui. Completei os sete pontos. Vou fazer um pontinho baixo dentro dessas três correntinhas. Vou prender aqui com ponto baixo. Aí, faz as três correntinhas e repete esse mesmo motivo aqui, que é um ponto alto. Dois pontos altos fechados juntos no mesmo ponto da base. E um ponto alto aqui do lado. Olha, essa sequência aqui, então, a gente vai percorrer por toda a nossa carreira, tá bom? Final da parte dois.